Gente, esse ar-condicionado produz gelo, eu estou chocado. Joga gelo aí. Joga gelo, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tem um embaixo que já acabou. Não, estou... Ah, é, na verdade, aqui, ó. Pedacinho de gelo. Olha aí, ó. Nossa, o gelo. Isso é pedacinho de gelo. Pedacinho de gelo. Pedacinho de gelo. Jogando, eu vou pegar lá. Olha o chão, olha o chão. Um pedacinho do chão.